A CLT ordenou o mercado de trabalho brasileiro, ela constituiu o mercado de trabalho brasileiro. E a partir de um certo momento, ela consolidada, ela serviu de referências recíprocas para Estado, trabalhadores e empresários. Segundo o governo Vargas e depois nos governos democráticos, até 64, a CLT serviu aos interesses dos trabalhadores por organização sindical. Por incrível que pareça, uma estrutura sindical constituída para controlar os trabalhadores serviu como instrumento de organização. No final dos anos democráticos, os trabalhadores usavam, os líderes sindicais usavam a CLT como a sua bíblia. Por quê? Era um conjunto mínimo de direitos, certo? Porém, direitos que precisavam da luta dos trabalhadores para eles se fazerem valer. Então, a CLT ordenou o mercado de trabalho brasileiro, ela constituiu o mercado de trabalho brasileiro. E a partir de um certo momento, ela consolidada, ela serviu de referências recíprocas para Estado, trabalhadores e empresários. Então, uma parte da longevidade decorre disso. Ela foi longeva porque ela atendeu a determinados interesses do Estado e do empresariado e também porque ela foi objeto de desejo de uma parte da classe trabalhadora brasileira. De referências recíprocas para os três agentes principais das relações de trabalho, Estado, trabalhadores e empresários. Depois, a ditadura manteve a CLT porque ela serviu aos seus desígnios de controle. A inspeção do trabalho praticamente descontinuada, então, os empresários puderam burlar a lei sem grandes custos. Os sindicatos tiveram a sua voz e a sua capacidade de ação tolidas pela ditadura. Então, a CLT serviu durante a ditadura para a repressão dos trabalhadores e para impedir a organização. Mas isso não impediu as greves de 68, por exemplo, e nem as greves de 78 depois em São Bernardo, que deram caldo ao renascimento do sindicalismo no Brasil. Não se explica esse renascimento sem a CLT. Não se explica a criação da CUT rapidamente, nacionalmente organizada em 83, sem menção à CLT. E a estrutura sindical corporativa, por incrível que pareça. Foi por causa dela que o sindicalismo renasceu e se consolidou e se tornou nacional de novo em 83, com uma central sindical nacional organizando campo e cidade de maneira bastante sólida. Então, a longevidade decorre de tudo isso e da incapacidade dos governos, até o governo Temer, de reformá-la. A incapacidade de construção no Congresso Nacional de maiorias sólidas, que permitisse a reforma da CLT, sobretudo depois que boa parte dos instrumentos mais importantes da CLT se constitucionalizaram, o que tornou a sua reforma ainda mais complicada. Foi preciso um governo ultraliberal, semi-autoritário, como foi o governo Temer, golpista, para conseguir, finalmente, reformar a CLT de uma forma que ela deixou de existir na sua forma original, inclusive nos direitos coletivos do trabalho. A CLT está ferida. Não está ferida de morte, mas ela está ferida. Depois da reforma do governo Temer, de 2017, em princípio seria uma reforma pequena, saiu da comissão que a discutiu com um projeto de reforma de sete artigos, e, no fim, atacou mais de 100 artigos da CLT, numa atualização pelo Congresso Nacional do projeto da CNI, um projeto que tinha sido proposto pela CNI já há décadas de reforma da CLT, e ela foi muito, muito fragilizada, tanto no que se refere aos direitos individuais, quanto aos direitos coletivos do trabalho. Então, os sindicatos perderam as suas muitas prerrogativas de intermediação da relação entre capital e trabalho, vários temas que eram necessariamente, ou que teriam que necessariamente ser fruto de negociação coletiva, se tornaram passíveis de negociação individual, sobretudo durante a pandemia. Os sindicatos perderam a prerrogativa de homologar as demissões dos trabalhadores, que era o momento em que os trabalhadores tinham a oportunidade de ter direitos não cumpridos pelas empresas ali naquele momento, ou pelo menos a possibilidade de lutar por eles. várias coisas que os sindicatos perderam, e sobretudo o imposto sindical, ou um tipo qualquer, ainda que negociado coletivamente, de financiamento da atividade sindical. Então, pelo lado do direito coletivo, os sindicatos foram muito fragilizados, estão hoje muito debilitados financeiramente, com muita dificuldade, inclusive na negociação coletiva, que sempre foi uma atividade importantíssima dos sindicatos brasileiros, 40, 50 mil negociações coletivas por ano no país. Isso caiu bastante durante a pandemia e continua em patamar baixo, abaixo de 40 mil, ainda assim alto, mas muito mais baixo do que historicamente. E no caso dos direitos individuais, muitos direitos foram flexibilizados, jornada de trabalho, descanso intra-jornada, a coisa da remuneração pelo horário itinerary, em que o trabalhador, não estando sob as ordens da empresa, não recebe por isso, embora ele esteja, por exemplo, a caminho do trabalho, ou caminhando entre uma sessão e outra, em prédios diferentes de uma fábrica, por exemplo. Esse tempo não deixou de contar como tempo de trabalho. E vários outros que significaram perdas de recursos, redução de direitos, como perda de dinheiro, e outras coisas que têm a ver com flexibilização de jornada e perda de qualidade de emprego. Então, a CLT está aí ainda, você tem certos direitos que estão na Constituição, mas mesmo esses direitos que estão constitucionais, o Supremo Tribunal Federal vem flexibilizando. num entendimento da maioria dos juízes, quase todos eles, de que a CLT e os direitos constitucionais são coisas do passado, que o mundo hoje é neoliberal, there is no alternative, disse lá a Margaret Thatcher. Então, não tem alternativa, o mundo é neoliberal, não tem por que o Brasil ficar atrás, por exemplo, dos países latino-americanos, que todos flexibilizaram o seu direito do trabalho. Então, o Supremo tem flexibilizado o direito do trabalho constitucional de uma maneira que há muitos podem ter surpreendido, há os estudiosos que acompanham o Supremo há muito tempo, isso simplesmente confirma alguma coisa que é do âmbito das, digamos, das trajetórias dos juízes. Vários deles são empresários e decidem em seu próprio interesse, no interesse deles enquanto empresários. E a redução de direitos vindo em função disso. Então, a CLT está ferida, mas ela ainda está em disputa. Houve uma mudança de governo, há uma luta pela revogação da reforma de 2017, essa luta está na praça, está no parlamento e está em determinados agentes do governo federal, do executivo. Alguma coisa deve acontecer, espera-se que alguma coisa vá acontecer no segundo semestre, quando a gente for celebrar efetivamente os 80 anos da CLT. Aguardemos! E aí Legenda por Sônia Ruberti